Gente, não é de hoje que parques de diversão são fechados, que tem problema com brinquedos. Já existiu vários parques de diversões que tiveram problemas no Brasil e no mundo afora. Mas tem um parque de diversão em Manaus chamado Mirage Park, que há algum tempo já está dando problemas. Já aconteceu de pessoas ficarem paradas na roda gigante. Montanha-Russa não tem lá, porque senão já teriam ficado presos na Montanha-Russa também. Mas eu acho que já deu problema ao todo em uns três brinquedos diferentes. Faz muito tempo que eu me mudei de Manaus, né? Mas é um parque que eu já fui algumas vezes, né? Eu acredito que eu já tenha ido lá no Mirage Park quatro, cinco vezes. Eu nunca tive problema. Mas é um parque que não fechou ainda, mas eu acredito que em breve vai fechar. Infelizmente, por falta dessa manutenção nos brinquedos. Teve um vídeo que eu vi, acho que de uns três dias atrás, em que o trem fantasma pegou fogo. Eu postei aqui os shorts, né? No canal, vou postar aqui de novo. O trem fantasma pegou fogo. O trem fantasma pegou fogo. Vocês viram, né? O que aconteceu lá no trem fantasma? Não aconteceu nada até onde eu fui informada. Quando houve esse incêndio no trem fantasma, tinha só duas pessoas nele. Porque como é um trem fantasma bem pequeno, a fila ficava gigantesca, né? E pra você ter um susto, ter um jump scare, você tem que estar na frente do trem fantasma. Porque se não, você pega os atrasos com delay e você só vai ficar achando tudo meio der. Então, se eu não me engano, tinha dois ou três assentos. Eu acho que era três assentos que tinha nesse trem fantasma. Porque eu já fui nele, eu já brinquei lá. Já fui nesse brinquedo. E eu, se me recorda bem a memória, tinha espaço pra três pessoas só. Então, a fila ficava gigantesca porque ia de três em três pessoas. E quando houve esse incêndio, né? Tinha duas pessoas no brinquedo apenas. Pessoas que tiveram, gente, que saíam pelo segundo andar. A atração em si, você fica no trem fantasma, acho que dois minutos, três minutos. É bem rapidinho, né? E aí você passa, entra no primeiro andar, né? Passa por todos os monstros e vai no segundo. Quando houve esse incêndio, as duas meninas estavam no segundo andar. E tiveram que sair pelas janelinhas, né? Vou colocar outros trechos aqui de como é que é o trem fantasma do Mirage Park. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Me lembra daquele acidente que houve no Na Boate Kiss, né? Que muitas pessoas não foram queimadas na Boate Kiss, né? Não tiveram queimaduras fortes, mas morreram pela inalação, né? Do gás tóxico que tinha nas espumas da Boate Kiss e tal. Acredito que é um negócio antigo, né? Esse incidente da Boate Kiss, né? Então eu acredito que ninguém mais usem esse tipo de espuma que havia para melhorar a acústica da Boate Kiss, né? E aí, gente, é uma questão muito séria. Vocês acham que vocês acham que deveriam fechar o parque, né? Que não precisam fechar o parque, mas fica aí a curiosidade pra vocês, né? E aí, se vocês gostam de fazer o parque, né? E aí, se vocês gostam de trem fantasma, igual eu e todos esses brinquedos e eventos relacionados ao terror, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, que eu sempre vou estar trazendo esse tipo de tema de terror pra vocês, né? Já que é o nome do canal, já que é o nome do canal, fazendo terror. Beijo! Tchau!